Aí, pega a referência mas não compre o tema não, filha da puta É o Tidalgo Poirot, jam mede Ela curte puxa melhor na lata de Red Bull Os cria mandou buscar a mulher trouxe o lança pra tu Ela puxa e não solta ela tinha de lança Crinch não solta, ela tinha de lança, ela bafora e bomba, ela bafora e bafora e bafa 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 Com a esquerda você fome, com a mão direita faz ele crescer Ela puxa e não solta, ela tinha de lança Com a esquerda você fome, com a mão direita faz ele crescer Ela vai fora e bomba, ela vai fora e tá, fora e tá, fora e tá, fora e tá Depois tu chupa pra fuder, tu chupa pra fringuei Busca e não solta, busca a mulher que eu sei lança, papai Ela puxa e não solta, ela tinha de lança Com a esquerda você fome, com a mão direita faz ele crescer Ela puxa e não solta, ela tinha de lança Depois tu chupa pra fuder, tu chupa pra fuder Tu chupa pra fuder Com a esquerda você fome, com a mão direita faz ele crescer Depois tu chupa pra fuder, tu chupa pra fringuei Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filho da puta É o T-Nark, porra Visão, piranha Com a esquerda você fome, com a esquerda você fome, com a esquerda você fome